Um amor assim delicado, você peca e despreza Não devia ter despertado, a joelha não reza Dessa coisa que mete medo, pela sua grandeza Não sou o único culpado, disse eu tenho a certeza Princesa, surpresa, você me avasou Serpente, nem sente que me envenenou Senhora, e agora, me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa, com amor assim violento Quando o tal nasce mágoa, é o avesso de um sentimento Oceano sem água, ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza, até forte sem esperança Contra a tua dureza, princesa, surpresa Você me avasou Serpente, nem sente que me envenenou Senhora, e agora, me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa, com amor assim delicado Nem um homem daria Talvez tenha sido um pecado Apostar na alegria Você pensa que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito essa queixa Princesa, surpresa, você me avasou Serpente, nem sente que me envenenou Senhora, e agora, me diga onde eu vou Amiga, me diga Amiga, me diga onde eu vou Bahia, a mais é Palabra, me diga onde eu vou E agora, me diga onde eu vou Princesa, surpresa, você me alasou Serpente, decente, que me envenenou Senhora, e agora, me diga o de um Senhora, serpente, princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batei forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa, surpresa, você me alasou Serpente, decente, que me envenenou Senhora, e agora, me diga o de um Senhora, e agora, me diga o de um Caetano Veloso Atenção Veloso Atenção Veloso Atenção Veloso